Aí é o Brasil, samba carioca, samba, samba, carmemiranda, carmemiranda, ó o jegue, segura o jegue. A imagem do Brasil é isso aí, velho, o pescador lá em cima, ó o México, é, ó o México. A imagem do Brasil é isso aí, velho, o pescador lá em cima, ó o Brasil é isso aí, ó o Brasil, o Brasil, o Brasil. A imagem do Brasil é isso aí, ó o Brasil, a água, o Brasil, o Brasil, o Brasil.